Começou, 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 postura, 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 a minha água rosa, com a cabeça. Olá, telespectamores. Olá, telespectamores. Começa agora mais uma edição do Jornal do Quintal. Sempre com as notícias mais deliciosas do universo. Agricultura. Foi colhido na semana passada na cidade de Frutópolis o maior abacaxi que se tem notícia até hoje. Ele tem o tamanho de um elefante e pesa mais do que 5, 5, 5 mil quilos. Uau, Antônio Pomar, dono do sítio onde a fruta foi cultivada, precisou alugar uma carreta para levar o abacaxi até o mercado municipal. E centenas de curiosos formaram fila para ver de perto a tal fruta. Mas até agora ela não foi vendida. O motivo é simples. É que ninguém quis descascar um abacaxi tão grande. Tecnologia. Cientistas do Instituto Internacional de Invenções Inúteis apresentaram na noite de ontem uma nova invenção. É isso aí. É uma revolucionária máquina construída inteiramente com gomas de mascara. Ela possui uma avançada bateria de tutti-frutti que pode ser recarregada com a luz do sol. Ah, e também um moderno sistema de segurança. Para usá-la deve-se cuspir no identificador de saliva. Bom, se a saliva estiver cadastrada, a máquina é desbloqueada automaticamente. Os cientistas do Instituto esperam que em menos de um ano a máquina já esteja à venda. Ah, e em todo mundo. Bom, e até lá eles também esperam encontrar uma utilidade para ela, já que até o momento ninguém sabe para que a máquina serve. Pois é, bom. Agora vamos ao quadro Grandes Acontecimentos do Quintal. Ah, e o acontecimento de hoje envolve mistério, curiosidade. Vamos relembrar o caso misterioso do homem que passou a frequentar a padaria de Lusovico e deixou o portuguesinho e sua tia Albertina muito curiosos para saber quem era ele. Corta para mim. É isso mesmo. Um novo cliente ia todos os dias tomar café. E então ele ficava horas escrevendo em um caderninho, Brasil. Seria um poeta? Ah? Seria um crítico gastronômico, Lusovico? Ou pior, seria o tal indivíduo um sequestrador? Roda, PT. Verdes são os campos de cor de limão. Assim são os olhos do meu coração. Estão bem, estão bem, estão bem. Ai, quem conta lá como é que foi em Portugal? Ah, Topia, Portugal. Portugal está maravilhoso. Portugal é uma terra abençoada. Portugal é... Todinha, mas antes de contar-te sobre a minha viagem, mata-me cá uma curiosidade. Quem é aquele sujeito ali? Aquele ali é um sujeito muito esquisito. Ai, é? Mas por cá? Porque ele vem cá todos os dias. Ai, é? Senta naquela mesinha. Ai, é? E fica a escrever naquele caderninho. Ai, é? Mas o que é que isto está tanto a escrever? Ai, que não sei, mas ai que me coço toda de curiosidade. Ai, é? Será que é algo muito importante? Ai, não sei. Será que é um crítico gastronômico? Hum, será? Se pode ser. Afinal, ele vem cá todos os dias, sente ali na mesinha, pede um pãozinho de frente. E fica a escrever, escrever, escrever. Ah, todo dia... Deixe estar. Eu vou até lá descobrir o que é que se passa. Anda, vai, vai, vai. Bom, bom, bom. Ah, como vai? Isto está tudo de vosso agrado? Sim, está, sim, está tudo ótimo. Que bom, que bom, que bom que está tudo... Não me apresentei. Eu, eu sou Lusovico. Muito prazer. Muito prazer. Prazer. Muito, muitíssimo prazer. Prazer mesmo. Prazer. Deseja alguma coisa, seu Lusovico? Eu desejo. Eu desejo saber... Saber se o senhor ainda deseja algo mais. Não, está tudo bem. Estou satisfeito. Tudo bem, está tudo bem. Ele está satisfeito. Está satisfeito. Estou satisfeito. Mental, anda lá, conta lá, conta lá. Descobristas alguma coisa. É, absolutamente nada. Bebolhar o trigo, recolher cada bagulho do trigo. Ah, tatia, os pãezinhos ficaram prontos. Ah, tatia, os pãezinhos ficaram... Opa, mas aquele sujeito voltou mais uma vez? Voltou. Bom, tatia, mas eu estava cá a pensar. De repente, ele não é um crítico gastronômico. Pode ser que ele seja um poeta, como pessoa, como Luís de Camões. De repente, de repente, de repente. Pode ser também um bandido. Pode ser. Ok. Como assim, tatia? Ele está lá a anotar no caderninho nossas coisas de valor. A nossa rotina, o horário que vamos, o horário que voltamos. Que vamos e que voltamos. Tatia, a senhora acha que seremos assaltados? Ou sequestrados? Ou sequestrados? Ai, ai. Opa, e agora? Luzubico, o que faremos? Controla-te, Luzubico, controla-te, Luzubico. Controla-te, Luzubico, desfarça-nos o bico. Temos que descobrir o que é que está escrito no caderninho. É verdade. Mas, tatia, como faremos isso? Eu tenho um plano. Anda cá. Anda cá. Venha. Venha. Estou a ir. Vai. Ai, meu coração. Mas o que é isso? O que aconteceu? Senhora? Senhora? Eu vou chamar a ambulância. Ai. Um instante. Pega o pãozinho, pega o pãozinho, pega o pãozinho, pega o pãozinho, pega o pãozinho. Abana, abana. Abano, abano. Abano, isso aí. Estou a mão, eu baguete. Já. Alô? Ah, estou bem. Abana. Passou. Passou? Ah, estou bem. Tenho certeza? É muito obrigadinha. É muito obrigadinha. Ela abana também. Oi, pãozinho. É muito obrigadinha. De nada. Estou ótima. Que bom que está bem. Ah, como estou bem. Ah, 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 como estou bem. Ah, estou ótima. Que bom. Ai, muita gentil. Os amigo, descobrestes então? Já vai, calma, calma. Vamos ver. Opa, mas o que é isto? Deixa bem, deixa bem. Olha cá, olha cá, olha cá, rabiscos. Rabiscos, mas o que significa isto? Significa que vocês passaram no teste. Teste? Mas que teste? Para fazerem parte da Associação Nacional de Bisbilhoteiros. Ah? Prazer. Sou Cândido Curió. Ah, é. Presidente da associação. Nós passamos no teste, é isto? Sim. Aquela encenação que fizeram para descobrirem o que havia dentro do meu caderno foi sensacional. Aqui estão as carteirinhas. Deixa a ver, deixa a ver, deixa a ver. Carteirinha. Não, estáis a... Gente, o que é que estáis a brincar comigo? Quem é que pensas que eu sou? Sai daí, Luizu Bico. Estáis a me chamar de bisbilhoteira? Ah, vais a ver agora. Vem aqui, estou uma pequenoada. Onde é que já se vai bisbilhoteira? E eu? Ai, eu vou calhar do que mais, velho. Bom, a Associação Nacional dos Bisbilhoteiros... Será que dá desconto para o cinema? Duda Bico, o que é que você está olhando aqui, hein? Oi, oi, oi. Oi, eu estou só olhando aqui o negócio aqui do... O negócio do meu diário que você está querendo olhar. Não sei, você está... Você tira o seu nariz aqui de cima do meu diário. Meu nariz... Está no ar. Está no ar, está no ar, está no ar. Está tudo em arte, sorrinha. Ah, não sei. Bom, voltando. Segundo o Instituto de Pesquisas Estapafúrdias do Quintal, a curiosidade é um sintoma que atinge 100% das pessoas. Ah, ah. Bom, é por isso que nós reunimos um time de especialistas para discutir esse assunto que é tão importante. Reveja agora, com exclusividade, como foi esse bate-papo. Oi, 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 pessoal. O bate-papo de hoje vai falar sobre... Curiosidade! E eu já tenho uma pergunta, porque eu sou muito curiosa. Eu quero saber, gente, entre vocês aqui, quem sabe me explicar o que é ser curioso. É uma pessoa... Ela fazia um filme, só que a outra pessoa, ela fica muito curiosa para saber como é que é esse filme. Ih, boa, 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 boa. Boa! Ele ganhou um brinquedo novo, aí ele está contando como é que era para o amigo. Aí o amigo, ele fica muito curioso para saber como que era o brinquedo. Boa explicação também, Turutei. Tô bem! É assim, quando você está muito curiosa, muito curiosa, aí a sua amiga vai te dar uma bala. É uma bala que eu gosto, daí eu como, como, como. E eu falo, me dá um pacote inteiro, se eu tenho pacote inteiro, eu posso ver na sua mala? Daí, ela fala, não, eu falo. Ah, eu não sou curiosa mesmo, deixa pra lá. Eu queria saber de cada um, o que é que é uma coisa assim que vocês têm muita curiosidade de saber. Boa! Quando eu era pequeno, eu não sabia, eu não lembrava muito bem quando é meu aniversário. É, aí eu ficava curiosa. Curioso para saber, quando é mesmo meu aniversário? Boa! E você? Eu fico também curioso, é, pra saber como é que é o meu futuro. Quando você tem essa curiosidade sobre o futuro, quais as coisas que você pensa? Você consegue me dizer? Por exemplo, qual vai ser a sua profissão? Eu sei, é o meu bombeiro. Bombeiro! Pode ser que mude. Pode ser que mude, tudo bem. Tô curioso pra saber quando você crescer, tá bom? Diga. Eu vou criar games. Criar games, olha. Games, ele vai criar. Tô curioso pra ver esse game. Eu também, e eu? Que quando eu crescer, eu acho que eu vou querer ser cantora. Mas eu tô curiosa pra saber se a roupa da cantora liga e se ela soa de tanto cantar. Conhecer o meu futuro. Conhecer o futuro também. Olha só, dois que querem, tem curiosidade de saber sobre o futuro. Eu tô curioso. O quê? Eu tô curioso e quando eu fico curioso eu fico tremendo. Eu até sou um pouco, enfim. Eu queria saber se eles têm alguma curiosidade pra perguntar, assim, sobre você ou sobre mim. Quantos anos você tem? Quantos anos eu tenho? Deve ser mil. Que lindo. Porque você tá tão careca que... Ah, eu falei isso. Ah, deixa eu acertar uma coisa aqui. Eu não sou careca, eu tenho cabelos invisíveis. Que mentira, né? Que mentira, você tá vendo meu cabelo? Então ele é invisível? Ó. O seu cabelo é duro? Opa! Ele é de trancinha. Olha, ele tem o formato exatamente do jeitinho que eu queria que ele tivesse. Eu diria que o seu cabelo é obediente, Doroteia. Ele fica do jeito que você quer. A sua casa é daquele jeito mesmo? Só do lado de fora. Do lado de dentro ela é diferente. Mas o pessoal de casa também vai ficar curioso pra saber como é que é lá dentro. Porque agora acabou o bate-papo do quintal. A gente tem tantas perguntas. A gente tem tantas coisas. A gente tem tantas coisas. Nada de uma pergunta. Precisava? Você tem que me entender. E a minha curiosidade, a minha curiosidade mesmo, é uma curiosidade científica, entendeu? Ah, não, claro. E desde quando ler o meu diário, faz parte da ciência. A ciência é a ciência de ler escondido. Oi! Não, aqui. Ai, agora nós estamos de volta. Estamos de volta. Ah, é? Vamos lá. Bom, vamos em frente. Vamos então à última notícia do dia. O Saci Pererê anunciou esta semana que vai escrever uma autobiografia. É, e com esse livro ele pretende matar. É, ele... Matar? Matar. Matar a curiosidade dos seus fãs sobre como é a sua vida de travessuras. Bom, então, pessoal, esse foi o Jornal do Quintal de hoje. Tchau e até a próxima edição. Abaixa a cabeça. Abaixa a cabeça. Cuidado! A ficha tá furada. Passa pra ir longe. Oi! 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 Oi!